Pode ir amor, mas não demora Cada segundo sem você, dói em mim mais de hora Penso em nós dois dançando, um shot embalando o nosso coração É você e eu, eu e você na canção Quando fico longe de você parece que eu vou morrer, todo meu corpo dói É tão ruim, tudo pra mim, que até minha sanfona rói Quando fico longe de você parece que eu vou morrer, todo meu corpo dói Volta meu amor, que hoje a saudade aqui chegou de mói Música Música